Aqui na Avenida Paulista, 1471, 14º andar, São Paulo, capital. Hoje eu vou apresentar o maior sucesso do videogame, Mario Collection. Vocês já estão acompanhando o futebol japonês? A Nanco lança o Prime Goal, um kart da J-League. Vai rolar também a quarta fase do Desafio Game TV lá no World of Nintendo. Tudo isso rolará daqui a dois minutinhos. É isso mesmo, agora você pode ter as maiores dicas e os principais lançamentos do mundo do game. Ligue para 900-0353. O que é que você está esperando para falar comigo? 900-0353. A cada dia, uma dica diferente. Tô te esperando. Galera do game, liberte o poder do seu videogame favorito. Dinecom é o único videogame que já vem com o game Dine acoplado. Mais poder, mais velocidade, inicie o jogo na fase que você quiser. Console com ou sem fio, dois superfones de ouvido, volume ajustável. Lançamento em kart de 8-bits. A venda nos grandes magazines e lojas especializadas. Dinecom, um videogame com superpoderes. Um lançamento, o NTD. Quem achava que o Mário hoje era a estrela? A estrela da Nintendo estava enganada. A Nintendo está lançando lá no Space o Super Mario Collection. Este kart tem quatro jogos com o personagem mais famoso do mundo do game. Mario 1, Mario USA, Mario 3 e o desconhecido Lost Levels. Um jogo que só saiu no Japão. Vou começar a falar deste kart fantástico com o Mario 1 para dois jogadores. Lançado no Space em 1985. O primeiro mundo, fase 2, tem uma vida. No final da fase, você encontrará elevadores. Em vez de você ir até o final da fase, pelo cano, pule sobre a tela e ache um warp zone, onde você poderá ir para os mundos. Dois, três ou quatro. Depois de pegar o warp zone na fase 4, 2, você encontrará outro warp zone que te levará para os mundos. Seis, sete e oito. No mundo oito, prepare-se para o confronto final com o Bowser. Seis, sete e oito. Seis, sete e oito. Seis, sete e oito. Seis, sete e oito. Conferência palou até o fim. Seis, sete e oito. Seis, sete e oito. Nها doito. Seis, sete e oito. Essa E a luz é muito north. lease O segundo jogo desse kart é o Mario USA, tem um estilo super diferente dos outros jogos da série. A diferença deste jogo é que o Mario, para detonar o inimigo, terá que arrancar coisas do chão. Tem uma poção que abre uma porta que te levará para o outro lado do cenário. Neste lado, você irá recolher moedas. Com essas moedas, você poderá apostar no caça níquel. Os World Jones estão presentes no game. O primeiro está no World 1, fase 3. Pegue a segunda poção, leve até o vaso no final da fase. Entre no vaso que ele te levará no mundo 4. Logo no início da quarta fase, você encontrará um super foguete que te levará para as nuvens. Na segunda fase deste mundo, você irá encontrar outra Warp Zone para o mundo 6. Só que dessa vez, você terá que pegar a poção e levar até o vaso que está entre as baleias. O terceiro jogo que eu vou mostrar realmente é o maior clássico do videogame. Mario 3. Para mim, este é o jogo mais bonito que já joguei. São mais de 60 cenários. Você fica encantado com a beleza deste game. No mundo 1, fase 3, você encontrará a famosa flauta que te levará para uma Super Warp Zone. Para pegar a flauta, pare neste bloco branco, coloque para baixo, segure até cair. Corra até o final da fase e pronto. No primeiro capelinho está a segunda flauta. Use a roupa de racun para você poder voar. Depois, é só ir por cima do cenário. Corra até o final da fase. A terceira flauta está no mundo 2. Para pegá-la, use o martelo. Bata nesta pedra e detone as tartarugas vermelhas. Conseguindo as três flautas, você poderá ir direto para o mundo 8. Detonar o super inimigo Bowser. A terceira flauta está no mundo 3. 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 Tchau.